Boa tarde a todos e a todas. Já pedi a autorização da nossa assessoria da mesa para fazer aqui a fala sem utilizar a máscara. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus, como eu sempre faço, por essa oportunidade de nos conceder estarmos aqui nessa nova legislatura. E gostaria de iniciar agradecendo a Ele, porque a gente sabe que devemos a Ele toda a honra e toda a glória. Se aqui chegamos, porque Ele nos permitiu. Passamos por momentos difíceis, onde eu e meu esposo fomos ali infectados pela Covid-19, mas graças a Deus, Deus nos sustentou. Infelizmente, muitas famílias não tiveram essa oportunidade. Tivemos perdas de amigos, conhecidos, companheiros, mas pedimos que Deus continue nos guardando, nos protegendo e nos livrando. Gostaria de agradecer a presença aqui do meu amigo, pastor Marcos Salles, feliz em revê-lo. Nosso amigo, professor Érico Aline, liderança de São Conrado. E também todos vocês que nos acompanham nessa primeira sessão dessa nova legislatura. Agradecer aqui também, presidente Bruno Lorenzucci, a presença da nossa primeira dama, a Larissa, esposa de vossa excelência, que veio prestigiar a nossa sessão, nossa primeira sessão, acompanhada... Almi. Diego. Diego, desculpa, acompanhada do Diego. E gostaria de convidar a nossa primeira dama, Larissa, para poder fazer parte aqui do plenário conosco. Seja sempre bem-vinda a esta Casa de Leis. Está ali carregando no seu ventre o nosso querido Antônio, que daqui a uns dias estará também visitando esta casa. E, não me estendendo a fala, gostaria de dar boas-vindas, meu amigo Fábio, meu amigo Romulo Lacerda, meu querido vereador Tita, De Orles, falei certo, né? Só chama de Sagaz, e quando fala De Orles, a gente meio que confunde. De Orles, meu amigo Devassi, nosso querido vereador Renzo Mendes, nosso querido vereador Welber da Segurança, meu querido amigo e padrinho, vereador Joel Rangel, vereador Fábio Pires, Flávio Pires, vereador Devani. Tem Devani e Devassi, tá, gente? Então a gente tem que lembrar aí, né, que é Devani e Devassi. Nossa amiga e futura vereadora, que daqui a uns dias estará conosco, vereadora Sabrina Leonel, a quem muito me alegrou estar conosco nessa casa, mais uma mulher para poder somar conosco aqui, nosso ex-vereador e secretário de Serviços Urbanos, vereador Anadélcio Pereira, e nossos amigos vereadores Oswaldo Maturano e vereador Rogério Cardoso. Não podendo esquecer do meu amigo, primeiro secretário, vereador Léo Pindoba. E gostaria de externar, vereador Bruno Lorenzucci, a minha gratidão de poder fazer parte da mesa diretora, sendo vice-presidência de vossa excelência. Desde o primeiro dia do nosso primeiro mandato, que foi há quatro anos atrás, fizemos um trabalho muito produtivo aqui nessa Casa de Leis. E muito meu orgulho de hoje estar nessa posição, agradeço imensamente a confiança, estou aqui para somar, porque eu entendo o quanto o senhor nessa presidência irá trabalhar e, de certa forma, trazer avanços para o nosso município, juntamente com o nosso prefeito Arnaldinho Borgo e o nosso vice-prefeito Vitor Linhares. E dizer, da minha alegria também, estar presidindo a Comissão de Promoção e Defesa do Direito da Mulher. Essa comissão é importantíssima. Nós sabemos que o índice de violência contra a mulher, feminicídio, tem crescido, não somente no nosso município, mas no nosso estado e também no nosso país. E a Câmara de Vereadores tem pautado vários projetos para que nós possamos combater todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. E na manhã de hoje, nós protocolizamos aqui, nesta Casa de Leis, a criação da Procuradoria da Mulher. E também fizemos uma indicação, vereador Joel, para que nós possamos avançar para que o projeto Botão do Pânico se torne realidade no município de Vila Velha. Chega da gente abrir os jornais, da gente ligar a televisão ou ligar o rádio e ouvir que mais uma mulher foi vítima de violência doméstica. Então, o nosso mandato, a Câmara de Vereadores de Vila Velha, está aqui para poder lutar para combater esse tipo de violência. E, aproveitando os meus segundos finais, parabenizar o nosso presidente, Bruno Lorenzucci, por permitir que a nossa primeira sessão fosse sessão virtual. Ou seja, todas as pessoas que quiserem estar acompanhando as sessões da nossa Câmara de Vereadores de Vila Velha, podem acompanhar de forma virtual. E é muito importante a gente ver essa plenária hoje com pessoas que vieram acompanhar a sessão e também as pessoas que estão acompanhando de casa, do trabalho, dessa forma, presidente, já estou encerrando, dessa forma, nós conseguimos levar mais transparência para a nossa população. Agradeço a oportunidade e desejo a todos um ótimo mandato. Muito obrigada.